Miguel, eu queria saber se podemos marcar um almoço Amanhã tenho que escrever e semana que vem eu não posso Tudo bem, pode ser outro dia, não precisa ser nada com pressa Outro dia também não vai dar, pois estou ensaiando uma peça Escreve uma novela só pra mim Escrevo sim em 2036 Ok, vai chegar minha vez Tá, tá, eu já sei que você nunca tem um horário tranquilo É verdade, eu almoço no banho e durante o jantar me depil Queria ter mais dez horas pra fazer tudo que eu quisesse Eu queria dar mais meia horinha pra fazer meu cocô sem estresse A gente rala muito e é feliz porque trabalha com o que ama Que bom, Miguel, ter você aqui, abrilhantando o meu programa Carlos Alberto, chegamos ao final Que coisa boa, vou ler no meu jornal Venha comigo entrar no elevador Me deixa aí meu jornal, faz o favor Você não canta de ler essa caralha Nunca tá, eu nunca pude ler até o fim Já entendi, tem sempre alguém interrompendo Que tranquilo, hoje não vai ser assim Pode ler agora seu jornal inteiro E depois o meu cachorro vai lá e vou no banheiro Com nossa dupla, Tatá, não há quem possa Viva o Leite Night E viva a Pé Serraça Arranja o vocal Arranja o vocal Tudo fica lindo com o arranjo vocal Arranja o vocal Tudo fica lindo com o arranjo vocal O mundo às vezes não parece cor de rosa Mas com o arranjo vocal Cairam meus pelos das costas Meu avô foi internado com sintomas de gravidez Nem com o arranjo vocal Mas com o arranjo vocal Ele não sentiu e pariu Doeu pra caramba Eu pago minhas dívidas contraindo novas dívidas Mas com o arranjo vocal Eu pago tudo à vista Cê tá me devendo Tenho 47 anos e nunca tive um orgasmo Nem com o arranjo vocal Eu ainda tenho esperança Nós temos pena de ti Ninguém te perguntou nada Nós nos separamos E tudo foi tão triste Mas com o arranjo vocal Não tem arranjo vocal Quero programar só no disco Não são mais manejos de estar aqui Mas com o arranjo vocal Nós preferimos vial Vocês nem perceberam Não tem iPad na mesa Arranjo vocal Muito obrigada, galera Esse foi o Rússio do Late Night Que eu sou muito fã E lembre-se, alguém falar Você é muito inteligente Você vai entender Quer dizer que você é bem burro Beijo, a gente volta! Arranjo vocal Arranjo vocal Tudo fica lindo Com o arranjo vocal Eita que a vaquinha Vambora? Eita! Que quadril, hein? Ela é uma diva da televisão Foi protagonista de tanta novela É idolatrada por toda a nação Tenho muita honra de estar perto dela É uma pessoa muito jovial E tem um talento extraordinário Diz pra gente agora algo especial Você não me convidou pro seu aniversário Você não me chamou pro seu aniversário Você não me chamou pro seu aniversário Ela derrubou o muro de Berlim Viajou pra Lua no Apolo 11 E nas Olimpíadas lá de Pequim Conquistou medalha de ouro, patro e brose Não me esqueço de te convidar jamais Por favor, Suzana, não me recrimine O que você não sabe é que eu fui sagaz Eu fui disfarçada de Bruna Marquezine Eu me disfarcei de Bruna Marquezine Eu me disfarcei de Bruna Marquezine Só tenho a dizer muito obrigada Por sua presença sempre tão sublime E turnedcei de bruna Obrigada por Wii Com tudo bem Varavie Arna